Nós aqui na freita Aqui esta água maravilha Da móvel caído Como vocês podem ver Esta água é do melhor que pode ver Nem nas caraíbas O silêncio Os sapos Aqui temos o Max Que é o homem das cavernas O nadador Salvador anda sempre na água Ali em cima Temos o assessor do Max O Borinhos Aqui temos o traço a tudo Está a fazer Bronze Ali temos a coca do sapinho E como vocês veem Aqui lá em cima tem dois cães Lá numa rede Não sei problema de quem Devem estar a tomar conta da serra das pedras Para ir a ver Tira a matrícula a capa Opa O Borinhos diz que está aí a tirar a matrícula Em cima do acontecimento Tira uma matrícula O Max está de rastos Oh Max Estás de rastos Max O Max Já não pode Diz ele que por agora Encerra o nadador Que tomou tantos mergulhos Está a rastos ao homem Agora não vai dormir na cesta Max Agora filma para aqui Filma para aqui Filma para aqui O meu Maxzinho Está aqui O meu Maxzinho Já não pode mais Borinhos Está lá Olha cá Olha cá Passa Olha o Borinhos Olha aqui O Max já não pode O meu Max Este é o meu Max Borinhos Olha cá Onde agora Onde agora Onde agora Obrigado.